Corta de uma maneira mais civilizada. Não dava, inclusive eu quero deixar meu profundo pedido de desculpa. Eu nunca tratei com ninguém, muito pelo contrário. Hoje, vou dar o exemplo de hoje. Isso é o peço aqui em Campinas. Depois da festa, eu tive estresse infundido pelo WhatsApp com uma pessoa. Fiquei muito estressado, eu tava muito irritado. A minha equipe toda viu, eu tava muito pedindo pra ninguém falar comigo. Fiquei com o máximo de educação possível. Eu tento tirar foto com o máximo de pessoas. Eu tô expondo de produção, eu tô expondo de todo mundo pra poder agradar a galera. Agora, não surtem. Não surtem.